E aí galera do YouTube, se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se e sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco de desenho animado, ou melhor, sobre animação. Eu escolhi falar sobre animação tradicional, porque ela é a mais velha e a mais popular. Então nesse tipo de animação, cada quadro é desenhado à mão. Para criar um desenho animado, é preciso seguir uma ordem. O primeiro passo é escrever um roteiro com as indicações principais sobre a história. Esse roteiro dá origem a um storyboard, uma espécie de história em quadrinhos, com as principais cenas do desenho. A etapa seguinte é detalhar as cenas do storyboard. Aí os animadores com a história na mão, começam a planejar o desenho, definir os cenários, enquadramentos, expressões, posições, etc. Depois de tudo decidido, que entra em cena a equipe de desenhistas. Uma parte cuida do cenário, enquanto a outra dá vida aos personagens. Ok? Aí depois de toda a sequência pronta, desenhada totalmente a lápis, os desenhos são retraçados e só depois ganham cor. Depois de pintados e escaneados um a um, é que entra a equipe que cuida de dublagem e efeitos sonoros. E por último, a película e a trilha de áudio são fundidos e está pronto a nossa animação. Nesse vídeo eu mostro para vocês um exemplo clássico de animação. Eu desenhei primeiro uma sequência no storyboard, depois comecei a detalhar o storyboard e nesse vídeo eu optei por 15 quadros por segundo, para ganhar um pouco de tempo, senão ia demorar demais. Eu demorei mais ou menos 4 horas. Mas para que a animação fique perfeita, cada segundo de desenho precisa ter pelo menos 24 desenhos. Eu vou colocar no final do vídeo um link do tutorial ensinando a vocês a importarem a sequência de desenhos e criarem uma película. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei, se não gostaram, cliquem em não gostei, fiquem à vontade, comentem. Se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Pessoal, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho